Você quer saber quais são os melhores cursos online para o concurso PRF? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou servidor público e também autor do blog Quero Passar em Concursos. E eu vou te falar uma coisa, o cargo de policial rodoviário federal oferece inúmeros atrativos. Olha só, salário inicial acima de 9 mil reais, auxílios, uma boa carreira, as atribuições do cargo são bem interessantes, enfim, são inúmeros atrativos. Com isso, esse concurso se torna um dos mais concorridos do país e para ter chance de superar essa enorme concorrência, você precisa fazer uma preparação de alto nível. E como é que você consegue isso? Estudando pelos melhores cursos online para o concurso PRF, aqueles cursos que foram campeões de aprovação no último concurso e conhecem o caminho da aprovação. Agora, quais cursos são esses? É o que eu vou revelar para você nesse vídeo. Outra coisa, no final do vídeo também eu vou disponibilizar alguns materiais gratuitos para você baixar e começar a estudar imediatamente para o próximo concurso, beleza? Mas antes de começar, eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Outra coisa, gostou do vídeo? Clica no joinha, dá um like para você, uma coisa rápida, uma coisa simples, mas para a equipe aqui do canal, isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá, olha só, na minha opinião, os melhores cursos online para o concurso PRF são Grand Cursos Online e Estratégia Concurso. Por que eu estou te falando isso? Vou te dar três motivos. Vamos lá, motivo número um, qualidade do material. Olha só, tanto Grand Cursos quanto Estratégia Concurso oferecem material em PDF e videoaulas. E como é que é esse material? É completo, didático, objetivo, atualizado, ele traz toda a teoria cobrada no seu edital de forma simples, bem fácil de entender, sem enrolação, traz somente aquilo que cai em prova. Outra coisa, traz também centenas de questões comentadas pelos professores, o que é um grande diferencial. E ao estudar tanto pelo material do Grand Cursos quanto a estratégia, você traz em mãos tudo o que precisa para ser aprovado no próximo concurso PRF. Não tenho dúvidas disso, por isso eu acho que esses cursos oferecem o menor material para o concurso PRF. Agora, motivo número dois, que um dos que eu mais gosto é resultados alcançados. Eu penso que de nada adianta o curso online fazer muita propaganda, mas não passar ninguém em concurso, para mim, no final das contas, o que realmente importa é número de aprovações. E isso, esses dois cursos têm de sobra. Vou te dar alguns exemplos. Grand Cursos Online, último concurso PRF realizado em 2013. Eram mil vagas para o cargo de policial rodoviário federal. Do total de aprovadas, 510 eram alunos do Grand Cursos Online. Ou seja, os caras são fodas, os caras são muito bons, eles conhecem o caminho da aprovação. Outra coisa, estratégia concursos é outro curso campeão de aprovações. Não tem cheio. Nos últimos anos, o estratégia concursos vem liderando as listas de aprovados dos principais concursos federais. Inclusive, PRF é um curso realmente campeão de aprovações. E esses dois cursos são transparentes. Eles fazem questão de colocar lá no site deles os resultados alcançados. Quais outros cursos fazem isso? Tem coragem de colocar no site quais alunos foram aprovados e quantos alunos aprovados e em quais concursos. Tanto o Grand Cursos Online quanto o Estratégia colocam lá no site. São transparências e tem resultados a apresentar. Vou deixar aqui embaixo o link para você acessar esses resultados se você quiser conferir. Beleza? Agora o motivo número 3. E um dos mais importantes para mim, o grande diferencial é garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. Esses são os únicos dois cursos do mercado que eu conheço que atualmente oferecem essa garantia. Como que funciona essa garantia? Você compra um curso para o concurso PRF. Após a compra, você tem até 30 dias para testar o material. Não gostou? Os caras devolvem o seu dinheiro. Todo o valor é sério. Não tem pegadinha. Não tem burocracia. É simples e é rápido. É só entrar em contato e falar. Olha, não gostei do material. Devolve meu dinheiro porque os caras devolvem. É isso mesmo. Eles confiam tanto na qualidade do material que são os únicos que oferecem essa garantia. E essa garantia é importantíssima para mim. Porque ela tira o seu risco. O seu risco de perder dinheiro é zero. O risco é todo do curso, entendeu? Então isso para mim é um grande diferencial. E esses dois cursos oferecem essa garantia. E é por isso, por esses três motivos que eu te falei nesse vídeo. Primeiro, qualidade do material. Segundo, pelos resultados alcançados. E terceiro, pela garantia de satisfação do seu dinheiro de volta. Que eu recomendo esses cursos sem medo de errar. E eu acredito que sejam as melhores opções para o próximo concurso PRF. Agora não saia aí que eu vou também, vou te falar agora como baixar alguns materiais gratuitos para o concurso PRF desses dois cursos e começar a estudar imediatamente. Agora que você já sabe quais são os melhores cursos online para o concurso PRF, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links para você ter acesso direto aos cursos do Estratégia Concursos e do GRAND Cursos Online voltados para o concurso PRF. Assim você vai poder começar imediatamente uma preparação de alto nível para o próximo concurso e vai sair na frente dos seus concorrentes, beleza? Outra coisa, também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, alguns materiais gratuitos para você baixar desses dois cursos voltados para o concurso PRF para você já ir conhecendo e já ir dando uma olhada no material, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário. Outra coisa, gostou do vídeo? Não esquece, clica no joinha, dá um like, beleza? Então é isso, um abraço, tamo junto e até a próxima! Outra coisa, gostou do vídeo? Outra coisa, gostou do vídeo? Vamos lá! Outra coisa, gostou do vídeo?